A minha princesinha é um sonho de menina Lá, 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 lá Pro Jardim do Castelo Está sempre acompanhada da sua turminha animada Au, 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 au O gatinho Pipo O cãozinho Fido Lá, 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 lá E o Gilberto Au, au, miau, au, miau Princesinha, goste de dar um beijinho Tum, 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 tum Princesinha, agora na Coteplas Coteplas, sempre um rostinho feliz Tum, tum, tum